Fala aí meus queridos, aqui quem fala, é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de ETRP para o canal, então se você ainda não é inscrito se inscreva, deixa o seu like, clica no sininho e ativa as notificações e manda esse vídeo para um amigo, fechou? Tô iniciando aqui mais um vídeo de ETRP pra vocês, então cara, melhor cidade de ETRP, Life City, quer jogar comigo? Baixa 5M, aperta F8, digita connect, espaço play.liferp.com.br e mano, se você não conseguiu entender, vou deixar um tutorial aqui no card aqui em cima para você colar com nós, jogar com nós e cara, no último episódio a gente teve uma grande surpresa, onde eu, Joãozinho, ganhei uma Huracan, uma Lamborghini Huracan de presente de presente de herança, né? Não de presente, mas sim de herança. Então meu parceiro, vamos dar um rolê com a nossa Lamborghini, vamos dar uma maxada, na realidade é o seguinte, mano, eu ganho mais uma graninha aí que tá aqui no meu bolso e eu quero ir lá, ir lá mesmo, lá onde vocês estão pensando, porque no último vídeo eu pedi para que vocês comentassem uma cor, cara, vocês comentaram, mano, eu vou colar a gente lá e vamos ver se tem alguém, mano, vamos simbora, ai, 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 vamos ver, tá aberto aqui, não tem mecânico, deixa eu chamar mecânico aqui, vamos lá, mecânico, aí, ó, tá vindo, cara, será que o mecânico vai demorar? Estou escutando barulho de carro, acho que é ele ali, nossa, eita, lasqueira, ô, doutor, que mecânico chamou? Foi eu mesmo, ainda bem que você é mecânico, né, porque ele tava batendo daquele jeito ali, opa, desculpa, meu senhor, sorte a minha que ele é mecânico, né, caramba, foi sem querer, é, por isso que eu ando assim, Não, eu queria, queria tá sabendo aí, é, quanto que é pra tunar tudo, esse negócio velho aqui? Não acredito, essa lamba aqui, como é? Esse negócio velho aqui, ô, louco Deixa eu dar uma olhada aqui pro senhor Quanto que é pra tunar tudo? Deixa eu ver aqui os valores certinhos Ele vai roubar meu carro, velho Não vai, não vai, não vai, tranquilo, é, confiável Ah, quer confiança, o melhor mecânico da cidade Deixa eu falar pro senhor, como que é o seu nome, patrão? É Bispo Bispo, beleza, Bispo, é o seguinte Eu vou ter O turbo tá 28 mil Deixa eu pegar minha calculadora mais fácil Esse carro vai pegar mais de 300 fácil Vai sim O turbo tá 28 mil O motor tá 44 mil Transmissão, que é o que faz O motor mandar velocidade Para a roda, 33 mil Nossa, já tô até vendo, velho Já tô até vendo o facado Ela vem assim, né Ela vem assim da fábrica, né Essa daqui tá de fábrica, essa daqui tá original Freio o senhor quer também? É bom, né, se acelerar Não, mas eu quero saber quanto é que tá Eu tô fazendo o orçamento sem compromisso Pro senhor aqui, se preocupa não O senhor tem interesse em ter suspensão? Rebaixar o carro? Beleza Suspensão tá 15 mil E o freio, até agora, deixa eu ver Com turbo, com suspensão, com melhor motor Com melhor freio Blindagem tem interesse? Deixa mais pesado o carro Não, não Blindagem não Até agora, só a parte de tunagem Deu 164 mil Ai, meu coração Ah, pra quem tem um carro desse aí não é nada, né? Eu acredito que dá Acho que o senhor vai gostar da diferença Do carro Ah, mas eu não tenho tudo isso aqui agora, não Ah, fiquei sabendo que o senhor ganhou uma herança? Ah, ganhei, mas tá aplicada a herança, né? Ah, entendi Tá investindo, né? Ah, tem que tudo... Amanhã eu já tiro uma graninha aí e tal Ah, entendi Se o senhor aceitar fiado Mas pior que eu não tenho esse dinheiro, se não eu fazia É que pra aplicar eu tenho que ter o valor na conta E se eu tivesse eu faria Ah, entendi Ah, e o senhor quer ver outras coisas que dá pra fazer? Então, vamos mudar o estético dele Depois eu mexo na parte Eu quero colocar um vermelho Vermelho, cala o povo Vermelha, vermelha Red Beleza, o senhor quer mexer clássico, fosco ou metálico? Tem preferência? Acho que o metálico é um brilhante Bora lá, então beleza Acho que vermelho é a primeira da cidade, né? Ó, tem esse vermelhinho Eu vou começar os vermelhos e o senhor me fala qual o senhor gostar mais, tá bom? Volta Volta Esse aí, ó Esse ou esse? O mais escuro? O mais forte É esse aqui, ó Esse aí, esse aí tá bonitão É esse que eu uso no meu carro, mas eu deixo ele perolado É no meu outro carro É isso mesmo Beleza Esse aqui tá 4,5 Tá, vai anotando aí Acho que pra personalizar eu vou ter grana de tudo Então beleza, eu vou logo aplicando, então Isso Bora ver se dá uma secundária, se dá pra mexer Não Dinheiro aí, pica-pau, já vai aplicando tudo aí também É pro doutor Deixa a laranja, deixa a laranja Deixa a laranja Qual, a secundária? É, aí, ó Aí, ó Pode aplicar? É, isso daí mesmo, óia Tá brava, hein? Tá brava mesmo 2 mil a secundária, doutor Bora ver o que mais Fumêzinho, quer meter um fumê black aqui, ó Ah, não? Não? Se eu tô com um carrão desse é pra me mostrar, né? Aí sim Então beleza Mas o fumê... Vou deixar sem nada O fumê que sabe, né? As gatinhas já colam nesse carro aqui Já viu, né? Pode qualquer lugar, é lugar, né? Não Vou deixar sem nada, então É melhor levar pra casa, né? Estragar o carro com essas coisas Às vezes é legal uma aventura, né? Ah, e eu faço no meio da rua Se eu quero dar uma olhada Antes de ir pra roda Que é mais demorada São 114 modelos de roda Eu quero manter a de fábrica a roda É, que... É, não Lamborghini, Lamborghini Vou deixar de fábrica, né? Ah, fechou Eu tenho um xenãozinho Olha no farol aí da frente Eu tenho esse Pode colocar E esse aqui, ó Pode colocar o xenão? Beleza O meu tá com xenão 4.500, mais 2.000 Fica, pó Eu posso ver pra tu depois 4.500, mais 2.000 Mais 1.500 Até agora deu 8.000 Bora ver o... Tem um body kit também do neon Se eu tenho interesse Colocar o neonzinho embaixo Só que não tem vermelho Já lhe adianto Oxi, mas por quê? É porque o vermelho aqui Como que eu posso lhe explicar? Quando eu coloco o vermelho Aparece um azul Eu já reportei pra Deus E eles estão vendo isso daí Ah, acho que eu... Eu sou doido pra pôr vermelho também no meu Ah, então eu vou deixar sem Então beleza Bora ver outra coisa Placa Laranja não tem também? Preta, beleza Ah, acho que laranja não Vai ficar muito esquisitone É, esse daqui é meio que Não muda tanta coisa A Lamborghini na estética Muda a cor Tem um pneu Que quer manter o de fábrica Ou fumê Que quer manter sem Tem o neon Que ainda não tem a opção vermelha Só meti o xenon O resto é mecânica Turbo Motor Blindagem Quanto que deu aí? Não muda mais nada Aerofólio não muda Mas nada muda Não muda mais nada Ele é assim de fábrica Nada, nada Ele é assim de fábrica A única coisa que eu vou ter agora é buzina Ah, não Eu tenho aqui ainda sobrando Aqui ó, sobrando 117 mil Aí eu quero tonar com esse Na verdade 117 mil não Porque daí eu não tenho dinheiro pra gasolina Mas 100 mil 100 mil pra tonar 100 mil Eu colocaria Acho que o turbo Acho que o turbo Acho que o turbo e o motor Pode falar Isso, isso que eu ia falar Turbo e o motor Mas quanto que dá? 80 mil e 500 E o freio? O freio Mais 44 Ah não, aí foge Dá 124 e 500 É, não Mas daí também tem Os seus já feitos Quer ver? Ah não, eu fiquei Esse eu acho que já é com Já é com uns 8 mil Inclusos ali É, esse daqui Esse já tá com uns 8 mil 500 inclusos Né, mas aí eu só tenho 115 Não tenho tudo não Capote breve Capote tá rico Ok, isso Dá pra te meter A suspensão Que é 15 mil Não, não Deixa só Deixa só os dois mesmo Daí depois eu arrumo A grana lá Daí o Dom corre Fechou Só voltar com o pica-pau É motor e turbo, né? Motor e turbo Beleza Ô doutor O senhor pode fazer A transferência pra ele Volta aqui com o meu cliente Volta com o meu cliente Eu não vou pagar nada não Ele que vai Ele que vai pagar Ele tem que me pagar O queijo Eu não paguei lá o cara não Pagou não? Paga pra mim então Demorou Tá bom 744 Deixa só ele me pagar E tu sequestra Já passou o sequestro Já passou pra mim Já passou? Pagou, pagou pra mim Ele falou que eu vou pagar Pra ele aqui do capacete Não, depois é melhor Pagar pra mim Depois a gente se acerta Eu acerto a parte dele Qual que é teu É 636 636 636 636 Quanto que deu? 80500 Motor turbo E a pintura Aí, ó Chegou aí Chegou Esse foi o espaço Mais do que eu já vi É, o cara me pegando No cola Acho que isso daí Dá uma Afasta um pouquinho A motinha lá Pra poder manobrar Pro cliente Tá chamando de braço Tá chamando de braço Deixa que eu tiro Pra deixar a moto Que eu tiro Ah não É que faz parte do serviço Quer que eu manobre Pro senhor Até lá fora? Não, precisa não Ah é? Então eu vou fazer um reparo de graça Pra quem fecha comigo aí Quer um reparo? Quero Só que eu não roubo o carro Só que eu não roubo o carro Só que eu faço um test drive de graça Pra quem fecha Ah, você pode colocar um freio de graça também, né? Coloca o freio de graça aí pra ele, Roque Eu coloco de graça e me passo em 40 mil na minha conta É, mas ele não é de graça, eu tô pagando Ô, doutor, deixa eu lhe falar Vai devagarzinho Que agora o bicho tá bruto Aí o senhor faz o test drive E depois me fala Quanto que tá pegando a mais Só pra eu ter um feedback Pros próximos clientes Você está sendo roubado Que eu não sou roubado não Foi espasmo Pera aí Que eu vou dar uma advertência nele Que isso Falou aí, meu chegado Valeu, tamo junto Nossa, mano O carro tá bem mais esperto, véi Quanto será que dá de final? Olha só o bagalho aqui 230 240 Calma Não é aqui onde a gente vai conseguir correr, não, mano Senão eu vou destruir a Lamborghini, parça Cara, isso porque ainda faltou coisa, mano Faltou transmissão Faltou suspensão E isso dá diferença na velocidade do carro O problema agora é a gente controlar sem freio, parça Vamos embora Vamos embora, vamos ver 214 223 240 260 Cara, quando ela dá Ai, quando ela dá umas onduladinhas Ela pega mais Eita, radar Mano, esses radars aqui é só pra quebrar mais, né, véi Vou ir voltando, mano O problema é que tem um radar lá quando chega no bagulho, cara Aí como é que você pega o decidão e acelera tudo? Não dá, mano O decidão lá que dá velocidade no bagulho Aí é tenso, mano Os caras colocam o radar lá só pra não fazer o rolê, mano Certeza Mas vamos embora Saldade de horaconsada, véi Será que... Ah, danada, não 269 É... É, mais ou menos Mais ou menos Eu precisava de mais grana, mano Isso sim, cara Porque se eu tivesse mais grana Aí eu conseguia dar uma investida mais pesada Tem um maluco aqui, ó Ai, bateu o bagulho Motor, nível 4 Ah, o turbo não aparece É, o maluco da moto Não, esse maluco aí vai me roubar, véi Eita, eu vi que amassou ali, ó Cadê o doutor lá? Aqui, deixa eu chamar ele aqui, peraí Ele perguntou que ele sabia quanto que tinha dado, né Eu... Deu... Pegou 270 270? É, 270, mas não tá tudo tunado, né Mas... Mas na subida, na descida... Acho que dá pra pegar mais Sério? É, pô Mas tá faltando transmissão Tá faltando... Suspensão E suspensão, pô Isso daí aumenta, eu acho, com uns 20 por hora Caraca, mas o carro do Jamaica original pega isso, cara É, o... Qual que é aquele carro do Jamaica? É o Lodge RS6 É aquele carrão grandão, feio É, aquele de levar a criança na escola Eu acho que a Lambo pega mais ainda, hein Caraca, mas o... Tem que fazer a cabeça do pica-pau, tunar aquele carro Do pica-pau do Jamaica, tunar aquele carro Ah, se tunar aquele carro, pega 300 faces Meteu um motor Ah, mas eu vou ver, quero ver se eu encontro Quanto é que deu esse negócio aí O que? Eu reparo? É Não, é por conta da casa, já que o seu tunou comigo É por conta da casa E essa original aí? Essa original, ela corre a quanto? Ah, eu acho que ela pegou 240 Sério, eu acho que pega mais, que eu já testei uma Eu fiz test drive, já numa de um cliente Pegou mais Eu não acelerei, eu na verdade não vi, não acelerei tudo não Mete o pé, mete o pé Então meu carro não tá tão mal assim, não Não, então, eu tô aí investigando aí pra saber qual que é o carro mais rápido Vamos fazer, vamos fazer É a Lambo, a mais rápida é a Lambo É essa que eu tô aqui? É essa, é essa aí Vamos ver se tem muita diferença Bora, bora fazer um teste, vamos vocês dois pra poder não pesar o carro Vamos, aonde que nós vai? Tem radar, pô Mas tem que ver uma estrada que não tenha, pô Deixa eu pegar minha moto aqui, me dá carona aí, Lucas Eu sei uma, sei uma, peraí Lá perto do posto 25, lá, vamos lá posto 25, lá tem Deixa eu ver Fazer o quê? É, eles vão apostar pra ver qual carro mais rápido Lógico que a Lambo vai ganhar fácil, né? Sem perder, dá o carro pra mim Vamos lá então Me leva lá na próxima Caramba, mano, os caras estão falando tanto assim da Lambo e eu tô menosprezando o bagulho Será que é tudo isso, pá? Vou ficar aqui, né? Cheio de marro Demorou, hein, meu chegado? Ah, tô com probleminha na mente aqui, tava meio lento E aí, como é que vai ser? Vamos até onde? Ah, tu te manda Vamos até a primeira Até a primeira o quê? Tá chovendo, tá dando pra te ouvir direito? Não, fala mais, fala mais arte Lá do, depois do banquinho, 37 Banco 37 Até M37 Tem uma entradinha direita ali, depois que passar a entrada deu É claro que eu não vou pegar, né? Não tem como pegar uma Lambo com o meu carro ali, mas Vamos ver qual é a diferença Ah, fechou, fechou, fechou Quando o sinal abrir ali? Pode ser, pode ser Não, quando fechar, quando fechar Vamos embora Ó, arrancou na frente 204 Turbo eu sei que tem, porque ela tá espirrando Oh, meu querido, você perdeu aí na curva? Peraí, peraí, peraí Meu carro não tá passando de 170, pô Ah, tá tudo esfumaçando Fundiu o motor já? Chamei o pica-pau já Ah, logo estranhei Eu nem tava olhando a velocidade Eu logo vi Longe pra caramba Não é pra tanto assim, não Ah, eu achei que você tinha Sei lá, jogado carro lá no meio do oceano Não, não Ele não tava passando de 170 Ficou sabendo que tá pra chegar umas motos novas aí na cidade? Chegar o quê? As motos novas Saindo do jornal Tô sabendo não As motos é da hora? Pô, dizem que vai vir uma braba aí, né? Qual que é a braba? Pô, eu não tô sabendo qual que é ao certo Mas fala que já lançaram no jornal aí tudo Ah, pode falar Nossa senhora Meu Deus Que? Que que foi isso, véi? E aí, quem ganhou? Não, meu carro não passou de 170 170? Ah, porque tá quebrado, né? Aí o Stagg ia chegar E a Lamba pegou quanto, doutor? 260 Ah, aí sim Mas eu acho que Eu achava que pegaria mais É que aqui tem muita coisa Ah, entendi Quem quer ser a mulher que joga o paninho branco no chão aí? Deixa eu jogar, deixa eu jogar Na hora que eu descer no chão, vocês vai Claro Na hora que eu descer no chão Não entendi Eu achei que o senhor não tinha arrancado Não, mas aí você tá onde arrancado, meu querido? Vamos, nosso... Acho que ele não entendeu, não De novo Na hora que eu descer, vocês vão, vai Presta atenção, hein Na hora que eu descer no chão É boladinho, vai Quando ele descer, Gagarin Fica aliado, Gagarin Fica aliado Alinha aí Fica aliado, Gagarin Alinha mais Na hora que eu descer, ó Vai, vai, vai Ah, Lambo ganha, pô Ah, Lambo ganha, pô Ah, Lambo ganha, pô Ah, tem como pegar não, tem como pegar não O relâmpago vermelho ganhou aqui Ele meteu uma secundária laranja Olha como é que ficou Bom, mas demorou, rapaziada Valeu aí, hein Tamo junto, valeu Nossa, mano Lambo ali, honrou, hein, mano Bom, eu não sei se é o carro mais brabo da cidade Mas, né, a gente precisa aí continuar com esse cargo, né Precisa ser o mais zica do rolê Mas, galerinha É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou já sabe Bora deixar aquele like Tchau, tchau, tchau I can help you out 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 I can help you out